Amigas e amigos da Full Power, eu estou devidamente caracterizado de Volkswagen Amarok V6 Monstrona versão Extreme e já chega de terra, sabe por quê? Vou passar um final de semana em Brotas, no interior de São Paulo, com a galera do território Amarok É um evento com 15 veículos, pode ir família, pode ir solteiro, pode ir do jeito que você quiser O que interessa é conhecer mais as capacidades off-road de veículos como a Amarok Então bora lá, vem para o final de semana de aventura, você vai conhecer um pouco mais dessa picape E um pouco de Brotas, a terra das cachoeiras no interior paulista O bom de você participar de um rolê como o território Amarok É que as trilhas já estão levantadas, as pousadas escolhidas e os pontos que serão visitados já estão certos Ou seja, já está tudo mastigado, é só pegar sua picape, seu 4x4 e vir para o rolê A Amarok se preparando para descer a descidinha aqui que tem o título Deus me livre Aí é só colocar no modo off-road que o motorista não precisa nem frear O próprio sistema eletrônico do carro cuida do freio, mantém a velocidade controlada Conforme a vontade do motorista, dá para programar no piloto automático qual vai ser a velocidade de descida Olha, olhando pelo vídeo não parece, mas é bem grime a descidinha aí, você não ficar esperto, pega o embalo, já era Vamos curtir um visual de umas cachoeiras E é uma trilha dentro da pousada, aqui dentro da área da pousada Primavera da Serra Segundo explicações do Ataliba, que é o cabeça da pousada Primavera da Serra Apesar de ter o nome Serra aqui, não é uma serra, porque não tem tamanho de serra Isso aqui é uma cuesta, cuesta basáltica de Botucatu Vem lá desde Botucatu até aqui nessa região de Brotas E nós vamos até o pé dessa cachoeira conhecer um pouco mais E aí E aí Agora a gente vai fazer a travessia de lama Que é o que a gente acontece muito nos off-road aqui no Brasil Chove bastante, muita terra Ou seja, é muito fácil isso acontecer A gente tem um trecho lameado O que a gente vai utilizar de recursos do carro aqui? A gente vai, obviamente, usar o off-road Que é a teclinha aqui Aparece uma luzinha verde no painel O que ela ajuda? O que ela interfere na condução? Ela deixa a relação do acelerador um pouquinho mais suave Ela ativa o ABS off-road Nessa condição é importante se você precisar brecar Fazer alguma coisa, não sei, um animal, uma árvore Uma superfície extremamente lisa Extremamente lisa, vai fazer muita diferença Você triste freio E ela muda o mapa geral do carro Ele deixa o carro mais suave Para você conduzir numa situação de off-road, de buraco Às vezes o seu pé, você cai num buraco e sem querer você acelera Pelo peso da perna Então ele deixa o gráfico de acelerador um pouquinho mais suave Para que isso não aconteça Importante a gente entrar num atoleiro como esse É a gente também manter uma velocidade constante Não adianta vir correndo e entrar Porque senão vai quebrar para-choque Ou seja, vai ter um problema A gente não sabe A lama é um meio aquoso opaco Então a gente não tem visibilidade Você não sabe se tem um toco, um buraco Ou qualquer coisa Então assim, sempre quando você vai numa lama desconhecida É entrar devagar E ir empurrando a água Procurando a tração Os carros, as Amarox da Highline para cima Todos tem o original O bloqueio do diferencial traseiro Também vale a pena você acionar Uma vez que você não sabe o piso que a gente está indo E também o off aqui, essa primeira teclinha Aparece um amarelo lá E fala que o controle de tração ASR está desativado Porque às vezes você precisa patinar o carro A roda precisa patinar para você sair Com ele ativado, normal que é o default do carro Quando você liga o carro Se uma roda patina muito Ele acaba matando a potência do motor E atrapalha nessa situação de off-road Então aqui a gente vai fazer Essa primeira travessia aqui Bem suave A gente vai pegar um trecho agora mais difícil Um pouco de lama mais densa E vamos trabalhar com o giro certo Com o controle certo Para a gente poder sair com suavidade do trecho Olha, para mim foi um grande aprendizado Porque muitas coisas eu não sabia que tinha na caminhonete Mas não sabia como utilizar E através desse treinamento off-road que a gente teve Eu vi que a caminhonete tem muitos recursos Então é muito difícil de você não conseguir sair dos obstáculos Porque ela tem muito recurso para você estar saindo dos obstáculos Então eu gostei muito desse treinamento Eu trabalho com tecnologia Eu conheço hidráulica Eu conheço sistema de freios Então eu sei que isso daí é É o supra-sumo E funciona realmente Vale a pena Como vocês puderam ver De outras marcas Mas a quantidade maior era sem dúvida Da picape Volkswagen Território Amarok Bombando nas redes sociais Bombando nos eventos também Sigam os caras Arroba Território Amarok Siga também a Full Power Arroba a revista Full Power Um grande abraço A gente se vê em breve Em mais um vídeo Aqui no youtube.com Barra Full Power TV Arroba Território Amarok